Histórias do Santo Rosário O Velho Soldado No hospital de Anvers encontrava-se um velho soldado encanecido nas armas, mas de coração ainda muito jovem para a piedade. Um padre que o visitou disse-lhe que a sua avançada idade lhe dava largo tempo para orar e ensinou-lhe a rezar o rosário. Achou o velho militar tanta devoção nesta oração que chorava de pena por não a ter conhecido há mais tempo. Se conhecesse mais cedo esta devoção, tela ia praticado todos os dias de minha vida. O seu desejo era reviver os anos passados, mas sentia que os seus dias estavam contados e não cessava de repetir esta súplica. Se a Santíssima Virgem me concedesse viver três anos, recitaria tantos rosários, quantos dias tenho de vida. E perguntou, Quantos dias há em sessenta anos? Há vinte e um mil novecentos dias, respondeu-lhe. E quantos rosários devo rezar por dia para atingir este número em três anos? Vinte por dia. E o velho soldado se pôs a rezar seus vinte rosários por dia sem afrouxar. Chegou assim a um alto grau de perfeição, com um enorme tesouro de merecimentos. Não viveu nem mais um dia, nem mais uma hora. Morreu ao terminar o seu último rosário. E o velho soldado se pôs a rezar seus vinte rosários por dia sem afrouxar. E o velho soldado se pôs a rezar seus vinte rosários por dia sem afrouxar. E o velho soldado se pôs a rezar seus vinte rosários por dia sem afrouxar.